Oi pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim eu tô aqui com a mamãe e a gente viu gravar mais uma rotina da tarde para vocês ela tava reclamando aqui porque tem muita bagunça para arrumar no quarto hoje bom gente como vocês podem ver a cama tá bem bagunçada tem a mochila ali da Luninha aí tem aqueles babadores que eu preciso guardar tem travesseiro aí tem aquele lençol ali também preciso dobrar aí aqui no chão a Luninha acabou que deixou bem bagunçadinho aqui tem as coisinhas dela né tem o livrinho de pintar dela de colorir aí tem os bichinhos tem a pulseirinha tem que arrumar tudo isso aqui aqui no guarda-roupa até que essa parte não tá tão bagunçada não ó até que arrumadinha os cobertores também arrumadinho e as bolsas estão aqui também essa parte aqui também tá arrumada as roupinhas arrumadinho aqui agora a gaveta já não tá arrumada né gente já tá sobrando tudo bagunçadinho eu preciso dobrar as roupinhas e guardar bem bonitinho essa gaveta aqui também não tá essa gaveta que eu guardo as mantinhas é os coelhos estão tudo bagunçadinho também então eu preciso dobrar tudo e eu também tenho que já já preparar o lanchinho da tarde para a Luninha então hoje tá uma correria por aqui a mamãe vai colocar você aqui no peço para ela começar a organizar as coisas tá bom eu vou começar arrumando por aqui porque eu vou pegar essas coisinhas e levar para a Luna olha só o que eu trouxe para você Luna pra lá Se inscreva no canal. Ela está ali entertida, pessoal. Então vamos ao trabalho. Vou pegar esse livrinho e guardar aqui no guarda-roupa. Eu preciso organizar todos esses babadores dentro dessa caixinha, que é onde eu guardo eles. Música Música Dentro da mochila estão as coisas que voltaram da caixa. Então eu vou tirar tudo e deixar a mochila vazia para organizar depois. Música Esses aqui eu vou pôr para lavar. Música E esse aqui eu vou colocar de novo na gaveta porque está ali. Música E esses aqui eu vou colocar na mochilinha dela de novo depois. Música 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 Ela ainda está ali quietinha, pessoal. E eu vou começar a arrumar as gavetas. Música 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 Pronto pessoal, cama arrumadinha. Música E olha só, as gavetas também ficaram arrumadinhas. Vou mostrar para vocês. Música Música Bom, gente, agora já está na hora do lanchinho da tarde da Luna. Então a mamãe vai lá na cozinha pegar o seu lanchinho. Já volto, Luna. Música 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 Tchau! Lula do céu! Meu Deus! Filha do céu! Você vai cair, meu amor! Meu Deus! Filha! Filha, você não pode subir assim no berço! Procurou essa mamãe até bater no porte agora do que ela tomou. Calma, meu amor. Foi só um pouco, tá? Vou passar. Pessoal, tô um pouco mais calma agora. Vocês viram, né, que a Luna subiu no berço sozinha. Essa menina tá cada dia mais esperta. Não posso desgrudar dela agora mais nem um segundo. Tenho que ficar de olho. Luninha, Luninha, você tá aprontando, filha, sua espertinha. Não pode fazer isso, não. Ela tá aqui sentadinha lanchando o biscoitinho de maisena e da noninho de tutti-frutti. E eu tô aqui só de olho. E, pessoal, eu tenho aqui nas minhas mãos mais uma cartinha que eu recebi. Essa cartinha quem mandou foi a Inara Monique. Então eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver, são duas cartinhas também. Vamos ler. Oi, Ana Júlia. Eu tenho um bebê inspirado na Luna. O nome dela é Agatha. Então eu fiz um desenho da Luna e da Agatha juntas. E espero que goste. Eu tenho um canal que se chama Inara Reborn. Você pode conhecer? Aí ela colocou o canalzinho dela. E colocou aqui um coração Inara Reborn. Ai, gente, eu vou lá conhecer o canal dela, hein? Aqui é outra cartinha. Olha, gente. Aqui é a Luna, que ela colocou aqui a luninha. E essa aqui é a Agatha, que é a bebezinha dela. Acho que elas são do mesmo kit. E olha só que lindo. A gente desenha, ela desenhou igualzinho, ó. Um racaozinho da Luna de ursinho. Aí desenhou o bichinho dela, que é uma corujinha, né? Que a gente tem. E o travesseirinho. Ai, gente, é a Agatha, que fofa. As duas juntinhas. Ai, gente, eu amei o desenho. E, Inara, eu amei a sua cartinha, viu? Muito obrigada. E se você também quiser me mandar uma cartinha ou qualquer coisa pra mim ou para os bebês, todas as informações da minha caixa postal vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou amar receber. E bom, pessoal, o vídeo de hoje vai acabando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, já sabe, né? Deixa o like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se é novo por aqui. E ative o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí